A Igreja participa da alegria de vocês e recebe aqui hoje vocês com muita alegria nesse dia que diante de Deus, nosso Pai, vocês vão firmar uma aliança por toda a vida, então que Deus mande do céu o seu auxílio sobre vocês e que Deus realize também as aspirações do coração de vocês. Legenda por Sônia Ruberti 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.